Os 20 sortudos trabalhavam neste restaurante. São 10 garções, 6 copeiros, 2 operadores de caixa, 1 cozinheiro e 1 gerente. Nos últimos 5 anos, eles apostavam juntos na quina e megacena. Cada um pagava 10 reais. A sorte grande chegou no último sábado, na quina de São João. 635 mil reais para cada um. Eles ganhavam por mês de salário entre 1.000 e 2.500 reais. Além de trabalhar juntos, eles são vizinhos, em uma favela do Rio. Mas a euforia entre os amigos não foi completa. O copeiro Lúcio Flávio sempre participava dos bolões. Inclusive era um dos organizadores. Desta vez, resolveu ficar de fora. Ele conta que chegou a pagar os 10 reais, mas pediu dinheiro de volta. Fui embora para casa com aquele dinheiro. Me dá para pagar a passagem. E me arrependi. Se soubesse, ia ir correndo para casa. O copeiro recebe por mês 1.000 reais de salário. Por causa de 10 reais, deixou de ganhar o equivalente a quase 50 anos de trabalho. Nem os colegas estão entendendo até hoje. Os colegas que ganharam, os colegas que estão aqui. Pô, você aposta até corrida de formiga, meu irmão. Acostumados a receber gorjetas, os ganhadores prometeram dar uma boa caixinha aos companheiros. O que vier está bom, o que querendo ou não, a gente acabamos ganhando também, né? Os 20 funcionários que receberam o prêmio já pediram demissão. Eles preferiram o anonimato, mas por telefone, conversaram com os colegas de trabalho. E a maioria informou, que já sabe o que vai fazer com o dinheiro. A maioria vai voltar para a terra de origem, lá para o Ceará, para os familiares deles. E eles esperam prosperar com isso e continuar vivendo a vida numa boa e com um pouco mais de grana no bolso, né?